Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos meus terminados. Olha só, eu não gravei vídeo de terminados faz muito tempo e já tenho mais um vídeo de terminados. Hoje nós começamos já com a Lana, ela já tá ali hoje. Eu tenho alguns produtos pra mostrar pra vocês, mas antes eu quero falar pra vocês me seguirem nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá, quando tem vídeo novo, quando tem alguma novidade, se eu tô em algum evento, se eu tô em algum lugar legal, se eu tô comendo alguma coisa legal também. Snapchat, eu sempre pergunto as coisas pra vocês por lá, então se você tem Snapchat, me siga no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, gente, em tudo me sigam, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Primeiro produto que eu vou mostrar é um produto que sempre aparece aqui nos terminados, que é o meu shampoo Brilho Extremo da Pantene. E eu quero falar um pouquinho dele pra vocês, porque tem pessoas novas no canal que não sabem ainda, então eu já vou dar uma breve explicação, porque eu sempre recebo perguntas sobre shampoo. Esse shampoo aqui da Pantene é o meu favorito, seja para fazer a primeira lavagem e na sequência vir com o shampoo de tratamento, de hidratação, de nutrição, ou então eu uso só ele e depois o condicionador. Ele é um shampoo transparente, então ele é muito bom pra quem tem a raiz muito oleosa, pra quem tem o cabelo oleoso, enfim, porque ele limpa muito bem o cabelo sem deixar ressecado, tá gente? Tem muito shampoo transparente que eu já usei aí nessa minha vida e que deixou meu cabelo extremamente ressecado. Você só tira atenção do vídeo, vem aqui. Ah tá, vai ficar só cabuzanfa aqui pra... Então ele é um shampoo que limpa muito bem o cabelo sem ressecar, tá? Então se você tem a raiz oleosa, eu aconselho você comprar esse shampoo porque ele é barato e ele é muito, muito bom e não deixa o cabelo ressecado, tá? Se você quiser fazer que nem eu, quando eu uso só condicionador, eu uso ele duas vezes pra limpar bem o couro e só a espuma que desce pras pontas já limpa. Ou então eu uso ele como primeira lavagem pra tirar resíduos dos produtos que eu passei na outra lavagem, a oleosidade do couro. E na sequência eu passo o meu shampoo de tratamento que é de hidratação, nutrição, whatever, tá? Então é só uma dica pra vocês, porque tem gente que sempre me pergunta. Então assim, todo vídeo terminado eu tenho pelo menos um ou dois desse daqui e eu compro sempre o de 400ml. Gente, compro sempre, né? Vocês já sabem. E a próxima é essa ampola fortificante liso e solto da Natura. Ela é uma ampola fortificante que tem queratina vegetal, ela vai só deixar o cabelo mais alinhado. Se você já tem o cabelo liso, ela vai potencializar isso, o cabelo vai ficar bem alinhadinho, bem assentado. Eu gosto muito de usar ela, não é uma ampola que eu uso sempre, sempre que eu lembro eu uso porque ela deixa o cabelo exatamente desse jeito. Bem alinhadinho, macio, mas assim, gente, não é nada demais, tá? Quando acabar, não vou comprar, porque eu não vejo o resultado assim, tipo, nossa, meu Deus! É um resultado assim, bom, mas não é um resultado assim, tipo, excepcional. Não sei se vocês me entenderam. Mas ela é muito boa, se você quiser testar, eu indico sim, porque ela é boa pra deixar o cabelo alinhadinho e macio, tá? Outra ampola que eu terminei foi essa daqui, um cero de reparação da Clayrol, da linha Reparação Instantânea. Eu falei dele no vídeo de produtos milagrosos, que tem aqui no canal, do especial de dezembro. E falei dela também, acho que em algum outro favorito, não sei. Eu uso ela em conjunto com a máscara, então eu aplico um pouquinho... Eu aplico um pouquinho dela no cabelo e na sequência eu aplico a máscara, tá? Ela anda em conjuntinho com a máscara da mesma linha. Realmente repara o cabelo, deixa o cabelo bem bonito, macio, soltinho e bem hidratado. Então eu terminei com ela e eu acho que deu pra usar umas três vezes essa ampola, tá? Ela vem com seis na caixinha e dá pra usar três vezes no meu cabelo cada ampola. Terminei com duas ampolinhas da linha de Murumuru, da Natura Ecos. Uma é a ampola de reconstrução do fio, que é aquela ampolinha que você usa sozinha depois do seu shampoo. Por três minutinhos, coisa rápida. Então eu terminei com essa daqui. Tem um pouquinho ainda aqui grudado, mas eu não consegui realmente tirar. Eu apertei, eu chacoalhei e ela grudou aqui. Então eu não consegui usar tudo, tudo, tudo. Mas eu gostei muito, muito, muito dela, gente. Tem resenha completa no meu blog da linha toda, tá? Então se vocês quiserem ver, é só acessar o post relacionado a esse vídeo aqui no box de informação, que o link tá lá pra vocês. E também terminei a ampolinha de manteiga concentrada. Essa manteiga eu misturo junto com a máscara, tá? E é um dos meus produtos favoritos da linha. Eu misturo ela com a máscara e ela potencializa o efeito da máscara, que já é maravilhoso. E por que que tá escurecendo? Uma ampolinha desse tamanzinho, que tem 5 gramas, eu consigo usar duas vezes, tá? Se eu usar ela toda, eu acho que acaba pesando um pouco no cabelo. Então eu uso metade na quantidade que eu uso de máscara. E ela é incrível, maravilhosa. Outro produto que eu indico muito da linha Ecos Murumuru. Produtos de pele. Gente, terminei com o meu sabonete líquido, que é o que eu tô usando atualmente. Tô gostando muito, muito, muito. Já comprei outro. Sabonete líquido Actine para pele acneica. Eu não tenho a pele acneica, mas eu tenho a pele mista. É muito oleoso na testa e na região do nariz e deixa. Queixo. Ele diz que controla a oleosidade sem ressecar e desobstrui os poros. E é verdade. Gente, quando é desobstrui os poros, eu não sei, porque eu não consigo saber vendo assim olho nu. Mas controlar a oleosidade sem ressecar, isso é muito verdade. Eu usava o sabonete da Neutrogena, que eu amo também. Mas ele deixa a pele muito ressecada, assim. Fica até repuxando depois do banho. E esse aqui não faz isso. Então eu indico muito. Nesse aqui de 140ml, eu pago em torno de 35 reais. Eu compro ou na Drogazie, ou na Drogaria São Paulo, que é onde eu encontro, aqui em Santo André. E eu gosto muito. Gente, eu já comprei um outro. E esse aqui acabou ontem. Dois filtros solares. O primeiro é o Biore Aqua, que é um filtro solar japonês. E esse aqui é filtro 50, gente. Então ele é muito, muito bom. Eu acho que a maioria conhece esse filtro solar. Ele é, gente, uma água. Quando você põe na mão, ele parece que tá meio coalhado. É muito engraçado. E aí você passa no rosto e ele, pof, some. Parece que você passou água no seu rosto. Mas ele deixa uma sensação aveludada no rosto, de hidratação. É bem legal. Se você mora no Japão, se você tá indo viajar no Japão, se você tem costume de comprar no Ebay, compre esse filtro solar, porque ele é simplesmente incrível. Um dos melhores que eu já usei. E o outro que, na verdade, eu não consegui terminar, porque, gente, é muito difícil conseguir terminar produto de pele, eu digo. Mas esse daqui, infelizmente, eu tive que jogar com, tipo, tem um dedinho de produto. É o meu ultralight hidratante facial com FPS30 da Neutrogena. Esse é um dos meus hidratantes com filtro solar favoritos, porque ele deixa a pele super sequinha. E, ao mesmo tempo, você sente que hidrata muito bem a pele, sabe? Na época, eu paguei ele em torno de 30 e poucos reais. Não vou comprar ele de novo, porque eu tenho já outros filtros solares que eu recebi das assessorias. Tô testando, tô gostando muito. Mas eu indico, sim, pra vocês. Se você estiver atrás do filtro solar, que já hidrata a pele, ótimo pro dia a dia, levinho, não pesa. Esse aqui é ótimo, tá? Terminei essa caixinha, gente. Isso aqui é uma coisa muito legal de se falar, que é a Gillette Venus. Essa daqui é a Venus Breezy. Ela tem dois... como se fossem umas barrinhas, assim, que parece um sabonete. Você não precisa usar sabonete pra se depilar, só molhar a Gillette e passar, que ela já faz deslizar, não irrita a pele. E eu senti uma grande diferença depois que comecei a usar essa daqui, porque a minha perna, principalmente, ficava muito irritada. Gente, eu ficava com uma coceira insuportável, insuportável por uns dois dias. E com ela, eu não tenho mais isso, sabe? Então, ela já meio que acalma a pele com essa parrinha. Eu coloquei a última cartucho nela a semana retrasada. E nessa caixinha aqui, ela vem com dois cartuchinhos. Eu acho que eu paguei vinte e poucos reais, não sei. Mas faz quase uns seis, sete meses que eu comprei, então vale super a pena. E o último produto que eu tenho pra mostrar pra vocês é uma máscara de cílios. Gente, por incrível que pareça, eu tô conseguindo terminar com as minhas máscaras de cílios. Muito legal. É a Smoke Extravagante da Make Up For Ever. Eu recebi da assessoria. E foi uma descoberta maravilhosa, porque ela é uma máscara muito incrível. Tem resenha dela no blog, vou deixar o link no post desse vídeo pra vocês. E ela é uma máscara que tem esse aplicador cônico. Deixa eu mostrar. Ela tem esse aplicador cônico que dá super certo pro meu tipo de olho. Então, eu consigo deixar os cílios bem separados, com volume e bem alongados só com essa daqui. Gente, ela é incrível. Ela é muito cara, ela é mais de cem reais. Só que se você comprar fora, é mais barato. Então, eu acho que vale a pena. Mas, eu tenho um dupe dela pra vocês. Se vocês quiserem uma máscara semelhante, não é igual, tá gente? Gente, semelhante a essa daqui, é a máscara Escândalo da Candice Berenice. É de tubinho verde. Deixa os cílios super volumosos e alongados. Ela só não separa tão bem quanto essa daqui, tá? Se você não quiser comprar da Make Up For Ever, porque é caro, compre a da Candice Berenice verdinha, que ela é muito maravilhosa. Meus produtos terminados são esses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do meu vídeo, não esquece do meu joinha, gente. Isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. Então, dá o seu joinha. Se você assistiu o vídeo, dá o seu joinha pra me ajudar na divulgação do meu vídeo, do meu canal pra outras pessoas. E claro, né gente? Não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente tá quase em 70 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, no botãozinho aqui embaixo. E do lado, tem uma rodinha. Você clica nela e ativa a opção, ou as opções, eu nem sei mais como é que tá agora. Ativa as opções que tem lá, pra você não perder nenhum vídeo meu. Você ativando essa opção, você vai ser avisado no seu e-mail e no seu celular. Tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!